60, uma questão que cobra verbo, e você vai analisar aqui o seguinte, a combinação de modo tempo verbal. Vivos ou mortos, pois ser estímulo para os sonhos alheios, sem que responsáveis pelo que então... Temos uma coordenação aqui. Então, você vai notar aqui que nós temos verbos que têm que estar, esses verbos, como é uma numeração, eles têm que estar no mesmo tempo verbal. Beleza? Opa, vamos lá. Vamos então aqui colocar a alternativa A. Vivos ou mortos, poderíamos, poderíamos, pois, ser estímulo para os sonhos alheios, sem que fôssemos, responsáveis, sem que fôssemos. Poderíamos, sem que seríamos. Não cabe seríamos. Então, fora aqui. Beleza? Poderíamos vai combinar com fôssemos, pretérito e imperfeito e subjuntivo. Fora. Vivos ou mortos, podemos, presente indicativo, podemos, pois, ser estímulo para os sonhos alheios, sem que fôssemos... fôssemos é pretérito e imperfeito e subjuntivo, combinando com poderíamos, não com podemos. Então, está aqui errado podemos, não cabe. Podemos e fôssemos aqui. Fora. Beleza? Vou pegar a letra C. Vivos ou mortos, poderemos, pois, ser estímulo para os sonhos alheios, sem que somos, sem que sejamos. Pede verbo aí no presente subjuntivo, né? Sem que somos, não. Sem que sejamos. Não cabe somos aqui. Fora. Letra D. Vivos ou mortos, podemos, somos vivos ou mortos, podemos, pois, ser estímulo para os sonhos alheios, sem que sejamos, sem que, força verbo no subjuntivo, e aí nós combinamos presente indicativo com presente subjuntivo. Sem que sejamos responsáveis pelo que, então, digamos presente subjuntivo, façamos presente do subjuntivo, recomendemos presente do subjuntivo. Nós temos, então, aqui uma enumeração. Está vendo só? Todos os verbos no mesmo tempo verbal aqui, certinho. Eu estou em ativa D de dado. Vamos lá, o próximo, olha só. Vamos pegar aqui, vivos ou mortos, só para você observar aqui, todos têm que estar, os últimos três, têm que estar no mesmo tempo verbal. Olha só. Disséssemos pretérito imperfeito subjuntivo, faremos é futuro do presente, nem vai combinar. Recomendamos, também não tem jeito, que é o presente indicativo. Então, não é ao mesmo tempo verbal. Então, eu tenho certeza que a alternativa D de dado é correta. Show de bola? Então, a combinação de modo tempo verbal, a banca adora a combinação 2, que é o futuro do pretérito, combinando com o pretérito imperfeito subjuntivo. Se ele estudasse, passaria basicamente em cima disso.